Aqui em Ribeirão Preto, nós estamos com Wagner Rodrigues, do PCdoB, e Tremura, do PT, para a eleição municipal. É importante que Ribeirão Preto possa novamente ter programas sociais que atendam a toda a sua população, que invista fortemente em saúde e educação, e que possa ampliar a participação popular nas decisões do município. Por isso, nós votamos com Wagner, 65, Tremura Vice.